Pessoal, a gente vive num estado onde a questão tributária foi muito discutida do final do ano passado. Para cá, uma proposta do governo de aumentar o ICMS, que é um dos maiores impostos, e também a fonte de recadação do governo do estado. A campanha do dia livre de impostos serve também para mostrar, inclusive, a desnecessidade desse aumento de carga tributária, porque o estado sempre vai demandar mais recursos. E isso pede no bolso cidadão. A campanha mostra exatamente isso também. Isso, com certeza. Ano passado, a gente teve uma crítica de um secretário de estado, que ele disse que viver sem imposto é a gente voltar à Idade Média, voltar à ancestralidade. Mas é pelo extremo da força de expressão que a gente quer deixar claro que a população consiga perceber o quanto impacta. E que a gente, com isso, consiga trazer a população para o nosso lado. Eu digo para o nosso lado, porque geralmente o empresariado puxa esse debate, mas não é um lado do empresariado, é o lado do todo, é o lado da população. É a população que é prejudicada com tudo, com a falta de eficiência ou com a exorbitância do imposto. E aí